O Sol é o maior emissor de radiação e, apesar de parte dos raios solares serem absorvidos pela atmosfera, aproximadamente 7% dos raios UVB e UVA chegam até a segunda camada da pele, enquanto 50% dos raios infravermelhos chegam até a terceira camada. Juntos, estes raios potencializam o fotodano, criando um ciclo vicioso de danos na mitocôndria, ao gerar radicais livres e indução de mutações no DNA mitocondrial, que levam a uma diminuição da função energético-metabólica celular. Pesquisas recentes indicam que disfunções mitocondriais estão fortemente envolvidas nas alterações estruturais e funcionais da pele, levando ao processo de envelhecimento. Por isso, a marca Episol apresenta uma nova evolução em fotoproteção. Episol-MIT, o primeiro protetor solar contra os raios infravermelhos, além da proteção UVB e UVA. A sua fórmula possui filtros orgânicos e inorgânicos e o exclusivo Complexo CEMIT, do qual estudos demonstraram sua atividade na proteção mitocondrial e também na proteção contra o infravermelho A, oferecendo uma nova opção no caminho da prevenção do envelhecimento da pele. Com duas apresentações, FPS 30 e FPS 50, o Episol-MIT contém alta cosmeticidade, com toque seco, fácil espalhabilidade e suavidade. Está indicado para o uso diário para peles suscetíveis ao fotodano ou para peles em tratamento com rejuvenescedores. Episol-MIT, escudo mitocondrial contra raios UV e o infravermelho.